Aplausos Senhoras e senhores, a batida de palma, o ritmo da música foi muito bom. Estava combinando maravilhosamente bem com esse folclore. Aplausos E agora em seguida apresentaremos a música chamada JIN e essa música foi suposta por mim, Fikimoto. Essa música gostaria de expressar a força da pessoa, do ser humano, aquela força que leva a pessoa sempre para frente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL